E aí Saudações a todos amigos, estou aqui com um novo vídeo de cativeiro. Pode juntar-se a nós subscrevendo o meu canal para futuros episódios. Não é muito difícil pressionar o botão vermelho abaixo, a maioria dos espectadores está assistindo sem se inscrever e não tem conhecimento disso. Em termos de ser um pouco de apoio, eu ficaria muito feliz se você se inscrever e gostar do vídeo, vamos começar o vídeo imediatamente, meus bebês. O que nos espera no episódio 293 de Redemption? No novo episódio, Orhun confrontou todos dizendo que eu não deveria sentar-me à mesa onde você não se senta. Orhun, que deve sua vida à mulher que ama, tem o único propósito de fechar as feridas que abriu no coração de Hira com seus erros. Orhun, que enfrenta todos os obstáculos que enfrentará neste caminho, está pronto para levar uma bala para Hira novamente. Orhun fez todas essas dificuldades para reconquistar o coração de Hira. O coração voltou a bater por ela. Agora ele quer construir uma casa com a mulher que ama. Então, o que Orhun espera neste caminho? O que acontecerá na nova semana da série Bondage, nos novos episódios? Não se esqueça de descobrir os detalhes assistindo ao vídeo até o fim e curtindo o vídeo. O brilho dos olhos de Hira continua a ser esperança para Orhun. Orhun, que não queria aceitar a vida sem Hira, trouxe Hira de volta para ele novamente. Ele tomou oficialmente uma atitude dura em relação à Fifi, dizendo que eu não me sentaria à mesa onde Hira não se sentaria. Orhun, que mudou o layout de Hira, agora trará um grande som para a mansão com suas novas decisões. Ouvimos muitas vezes nos capítulos anteriores que o desejo de Orhun é tornar-se pai. Agora Orhun começou a seguir esse caminho. E do seu lado esquerdo está a mulher que ama, Hira. Na série Bondage, o amor continua a ser escrito. Por favor, subscreva o meu canal para acompanhar os novos episódios. Percebendo que Orhun e Hira estavam se aproximando, Neva, que estava indo para o casamento, queria assinar sozinha. Por esta razão, é necessário mostrar-se como um Demirhan-lhe ao lado de Afifi num curto espaço de tempo. É por isso que Neva, que foi apresentado à família como uma cobra com falsa sinceridade, montou um novo jogo. Apresentando uma peça valiosa à Afifi, ele então beijou a mão dela. Por enquanto, Neva se garantiu. Porque ele está sob a proteção de Afifa. Embora não seja de Demirhan-lhe, Neva, que se mostra uma mulher de mansão, está à procura de novas armadilhas. Que aqueles que dizem que as mentiras de Neva devem ser reveladas como o vídeo. Agora, o único desejo de Orhun é casar-se com a mulher que ama. Agora vamos ver aquele casamento que Orhun e Hira sonharam. Assistiremos Hira caminhar na praia com um vestido de noiva branco, o vento toca seus cabelos, Orhun a acompanha e se integra ao mar. Que aqueles que dizem que Orhun e Hira deveriam ter um bebê como o vídeo. Por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal para assistir aos novos episódios da série Cativeiro, onde a tensão está aumentando. Do outro lado, Kenan e Narsa estão sentados num banco do parque. Kenan e Narsa souberam que o ex-namorado de Perian havia morrido. Kenan e Narsa estão muito chateados com esse caso de amor e compartilham seus problemas. Narsa perguntou a Kenan o que você faria se estivesse no lugar de Fikreti. Kenan disse a Narsa, acho que também agiria como Fikreti. Narsa disse a Kenan que se tal situação acontecer, não me deixe. Kenan também fez a mesma pergunta a Narsa. Narsa disse a Kenan que eu não me comportaria como Feriha e que gostaria de saber os detalhes deste incidente. Kenan e Narsa decidiram não contar a Feriha sobre a morte do ex-namorado de Feriha, Fikreti. Depois de um tempo, os dois foram em direção à casa. Enquanto está na loja, Feriha fica pensativa e triste porque não leu a última carta e jogou-a no lixo. Orhun e Hira terminaram a maior parte do vaso de madeira. Com a ajuda de Orhun, Hira pegou a lixa e tentou alisar o vaso de madeira. As mãos de Orhun e de Hira trabalham juntas e seus olhos se examinam. Do lado de Rashid, Rashid tem problemas financeiros porque dá todo o seu dinheiro para sua esposa. Rashid tenta contar mentiras para conseguir dinheiro de sua esposa, mas não tem sucesso. Do outro lado, Kenan e Narsa estão esperando que Orhun e Hira visitem o escritório. Depois de um tempo, Orhun e Hira entraram no escritório. Narsa perguntou a Orhun sobre sua saúde. Orhan disse a Narsa que estava bem e que Hira cuidava muito bem dele. Narsa disse a Orhun, vi o vídeo que postei nas redes sociais e fiquei feliz. Narsa disse a Orhun e Hira, estou muito, muito feliz por vocês terem se reconciliado. Hira disse que Orhun deveria ter cuidado com sua alimentação. Narsa e Kenan foram até a cozinha preparar comida. Kenan e Orhun começaram a conversar. Orhun disse a Kenan que Narsa superou seus problemas psicológicos graças a você. Orhun disse a Kenan que é bom que você esteja com Narsa. Narsa e Hira estão conversando na cozinha. Narsa disse a Hira, estou muito feliz por você estar com Orhun. Narsa e Hira começaram a conversar sobre a nova casa e a Fifi. Na casa de Demir Hanli, enquanto a Fifi estava em seu quarto, Sevket entrou. Sevket disse a Fifi que Orhun e Hira ainda não voltaram para casa. A Fifi disse a Sevket que precisamos nos livrar de Hira o mais rápido possível. A Fifi disse a Sevket que transformarei a vida de Hira numa prisão. Do outro lado, eles comem a comida preparada por Narsa e Hira. Orhun ficou surpreso com a deliciosa massa preparada por Narsa. Orhun conta as memórias de infância de Narsa para Kenan. Hira impede Orhun de comer e beber. Hira é como um médico ao lado de Orhun. Narsa está muito feliz por Hira estar cuidando de Orhun. Era noite. Enquanto Kenan e Narsa estavam sentados no escritório conversando, Hazit entrou de repente no escritório. Hazit diz a Kenan que quer aumentar o aluguel do escritório. Kenan disse com raiva a Hazit que não aumentaria o aluguel do escritório. Kenan disse com raiva a Hazit que mudará o escritório para outro lugar amanhã. Depois que Rashid saiu, Kenan disse a Narsa que encontrou um bom escritório em outro lugar. Depois de um tempo, um homem estranho entrou no escritório. O homem que entrou no escritório perguntou, Meu nome é Fikrete, por que você está me ligando? Kenan, Narsa e Fikrete sentaram-se e começaram a conversar. Narsa disse a Fikrete, Estávamos ligando para você sobre a questão de Feriha. Fikrete ficou animado ao ouvir o nome de Perihan. Do lado de Mirhanli, Orhun e Hira entraram na casa. Hira disse a Orhun, Estou feliz por termos visitado Narsa. Orhun e Hira não fizeram um vaso novo na oficina de Yakupi Usta. Orhun e Hira formaram uma mão de madeira que mantém um ao outro afastado. Orhun segurou a mão de Hira e disse que passamos por momentos difíceis e que viveremos tudo novamente. Orhun disse para Hira, Estou muito cansado hoje, vamos dormir se quiser. Orhun disse a Hira que dormiríamos juntos depois de muito tempo. Hira ficou surpresa e animada com a frase de dormirmos juntos. Orhun disse a Hira que só dormiríamos juntos na mesma casa. Hira disse a Orhun que dormirei em paz depois de muito tempo. Orhun beijou a bochecha de Hira e disse boa noite. Depois que Hira foi beijada por Orhun, ela não conseguiu se recuperar da excitação e do prazer por um tempo. Depois que Orhun saiu da sala, a Fifi entrou no quarto de Hira depois de um tempo. A Fifi disse a Hira, Zangado e taciturno, Acho que você quer brigar comigo. A Fifi disse a Hira, Hira, se você quiser brigar comigo, então terá que suportar o que vai acontecer com você. Hira fica surpresa e escuta em silêncio o que a Fifi diz. A Fifi fica cada vez mais feia nas frases e usa palavras ameaçadoras em relação à cerveja. A Fifi disse a Hira, Esta casa será o seu pesadelo e você não encontrará paz nesta casa. A Fifi disse a Hira pela última vez, Não te vou deixar sozinha sem largar o meu filho, E saiu da sala. Pela primeira vez, Hira adormeceria feliz e sem pensar. Mas a Fifi, Que entrou de repente na sala, Arruinou a felicidade de Hira. Aconteceu no dia seguinte. Orhun quer que Hira não tome café da manhã com outras mulheres. Orhun colocou flores no prato do café da manhã de Hira. Orhun trouxe o prato de café da manhã de Hira com as próprias mãos. Orhun e Hira estão aproveitando ao máximo seus momentos românticos. Orhun beijou a bochecha de Hira e disse bom apetite para a refeição. Orhun tem que ir. Orhun teve que ir trabalhar na empresa. Enquanto Orhun estava no escritório da empresa, Neva veio visitá-lo. Com a coragem que recebeu de a Fifi, Neva fez uma oferta a Orhun. Neva ofereceu a Orhun uma parceria comercial. Orhun disse que Neva inicialmente não aceitou a oferta de emprego educadamente. Mas o discurso persistente e mimado de Neva em relação a Orhun deixou Orhun furioso. Orhun saiu da sala para evitar mais lidar com Neva. Na casa de Demir Hanli, Hira se sente estranha e solitária por causa da saída de Orhun de casa. Ele ficou sentado em seu jardim por um longo tempo. Orhun voltou para casa quando o relógio bateu meio-dia. A primeira tarefa de Orhun foi ir ao quarto de sua mãe e discutir com ela. A questão que Orhun estava discutindo era que Neva lhe trouxe uma oferta de emprego. Orhun ainda não sabe que a Fifi se comportou mal com Kira e fez comentários ofensivos. Como sempre, Hira é uma pessoa quieta que não fala nada. Orhun disse à sua mãe, Você não fará nada relacionado ao trabalho sem que eu saiba. Como suas últimas palavras para sua mãe, Orhun disse, Todos ouvirão minhas palavras. Orhun foi ao jardim e começou a ter momentos românticos com Hira. Inscreva-se no canal e curta o vídeo para não perder nossos vídeos sobre novos episódios. Adeus para vê-lo nos novos vídeos.